Olá, meus amigos! Eita, o vento tá atrapalhando. Sou Pedro Vieira, apresentador do canal do YouTube Coisas de Arapiraca Brasil. E hoje é uma noite de um dia tão lindo. Está eu aqui, Pedro Vieira, e a minha linda esposa, Simone. Diga oi, amor! Olá, meus amigos! Boa noite! O que fazemos por aqui, amor? Viemos comprar cuscuz. Cuscuz? E café. Cuscuz e café, que faltou em casa, né? É. Açúcar. Meio mundo de coisa. Aí estamos aqui em um dos atacadistas aqui na cidade de Arapiraca. Qual é o nome desse atacadista, amor? Atacadão. Atacadão! Aqui nas margens da rodovia AL220, Arapiraca, Alagoas. Lá dentro, fazer umas compras e vamos mostrar pra vocês alguns valores. Ver se tá mais caro ou mais barato. Resumindo, eu acho que tá caro em todo lugar. O problema é que nós tá é liso. Olá, meu caro. Olá, minha seguidoria. Oi, moça. Tudo bem? Tá feliz hoje, né? Sim. Vamos gastar o dinheiro da nossa aposentadoria, né? Ah, um grande abraço para todos os aposentados e pensionistas desse nosso Brasil. Não é isso? Muito bem. Ó, galera, estamos aqui no setor onde vende refrigerante. Aqui a gente já olhamos que a Fanta de latinha tá R$ 2,49. A Pepsi tá R$ 3,8. Pepsi não, a Coca-Cola. Ó, temos cerveja Itaipava de 473 ml. Tá R$ 3,49. Lembrei da minha irmã, Rosivânia. Fala, Rosivânia. Fala, Gilberto, Yuri, Bruno e família. Aí ela vai dizer, por que não trouxe pra mim? Mas minha irmãzinha, aqui eu tô só mostrando. Em outra oportunidade eu levo cerveja pra todo mundo. Ó aqui os valores. Lembrando que aqui é um dos atacadistas aqui de Arapiraca, Alagoas. E aí, amor? Olha a Coca. Ó, essa Coca aqui de 3 litros, que tá se aproximando do Natal, tá de R$ 11,79. Isso aqui geladinha, com gelo, fica tão gelada. Ó, essa aqui de 2,5. Tá 9 e 29. E aí, galera, deixa aí abaixo na sua região quanto é. Ó, é período do Natalinho se aproximando. Ó, é quantas coisas aqui bonitas. Isso é o que mesmo, hein? Aí sobra do ano passado. Ih, é. Ah, biscoitinho dos meus sonhos. De quanto é um biscoito desse? Eu acho tão bonito um período natalino. Dois períodos, eu acho bonito. É natal e festa junina. Eu acho lindo. E aí, galera, vocês também acham lindo? Tu acha, amor, lindo? Acho. Ó, aqui a Pepsi de 2,5 litros. Tá 8,39. E a... Acho aqui a Pepsi também. Não, é Guaraná. Tá 6,99. Ó o Kisuki. Esse aqui é do bom, viu? Esse aqui é de uva. 20 gramas. Está por 0,85 centavos. Dessa marca Midi. Fala Midi. Agora, ó, tem esse daqui. É de 1 quilo. Esse aqui é de caju. Esse aqui é 10,39. Esse daqui não precisa colocar nem açúcar. Já é açucarado, né? Vai levar algum desse? Já peguei. Já pegou do Maratá? Não. Tem Coringa? Ó o Maratá aqui, amor, de 300 gramas. Tá de 69. Cadê o do Coringa? Ah, tá ali do Coringa. Ó o Coringa. 78. E essa parte aqui é onde já vende açúcar, arroz, feijão, bastante coisa. Vamos já olhar os valores. Olha, amor, o vinho. Isso aqui é 100% uva. Suco de uva, mas é... Ah, é suco de uva. Eu pensei que era vinho. Tá de 21,90. 1,5 litro. Marca Aurora. Ó esse daqui. Esse aqui é de maçã, né? Será 60? Ué, 100% também. Isso aqui é bom, viu? Tá 12,90 de 1,35 litro. Não sei se corresponde a 1 litro, perto de 1,5 litro. Ó esse daqui. Vem aqui o nome, amor. Pra mim, Campo Longo, é? Pensei que era Largo. Pensei que era Campo Alegre. Quem sabe ler direitinho tá aqui, viu? Esse é 1,35 litro. Também tá por 12,90. Geladinho é uma delícia. Ó esse aqui. Qual é a marca aqui, amor? É a marca do... É. E é bonita essa embalagem aqui. Pra enfeitar a mesa. 2,90. 1 litro e 4,00. Esse é bom, viu? Ó tem esse outro aqui dessa marca. Lê aqui, amor, pra mim. Mosteiro. Suco de uva integrado. Fala mosteiro. R$ 22,90. Pelo preço, o bicho é bom, viu? Meus amigos, estou eu aqui no popular. Olha, é o concorrente popular. Estou aqui no atacadão, aqui em Arapiraca. Me deparei com meus seguidores. Qual é o nome do amigo? Maxwell. O Maxwell, o homem é bom. E o seu? Matheus. Matheus, seus irmãos, né? Se parece, muito bem. E essa moça? É a minha esposa. Foi ali pegar a menina que tava querendo pegar. Muito bem. O peito da Vanessa lá no Chama, que ela tava querendo pegar. Pega a mão, pente. Ai, tá vendo? Interessante, né? Eu vim gravar aqui e de repente encontrei vocês. Aí vocês são daqui de Arapiraca. Aí de vez em quando sempre vem pra cá fazer umas compras, né? Por aqui, não, não tá aí procurando, né? É, verdade. É difícil achar. Qual é o nome do seu sobrinho? É, Carol. É o São Paulo, ele mora. É, São Paulo. Carol. É, o senhor é Carol. Um abraço pra ele e toda a família. É, verdade. Ali é o... É, muito bem. Eu gosto muito de atender os seus filhos. Muito obrigado, seus focos. Expedito. Expedito, eu não quis meu ouvir. Não, não, não. Meu amigo Expedito, vem pra cá. Um grande abraço pra o senhor e a família. Sua família é bonita, viu, Expedito? Parabéns. Oi, mocinha. Qual é o seu nome? Seguidora do canal. Muito bem. Maria Heloisa. Maria Heloisa. Muito bem. Você tava me dizendo que ia mandar um alô pra quem mesmo? Pra lá pra você que vai lá dar onça por voar. Malhado da onça em São Sebastião. Um grande abraço, meus amados, para todos. Valeu, galera. Feliz salve, viu? Valeu. Aí, galera. Estávamos aqui e nos deparamos com nossos seguidores. Isso é muito ótimo. Muito lindo, né, amor? Que Deus abençoe a todos. Ó, esse arroz biju. Lê aqui o restante. Agulhinha, né? Está R$ 5,59 um quilo. Está caro, viu? É. Olha os preços aí. Às vezes a gente sai do bairro, vai procurar oferta, mas infelizmente tem plano de correr, não. É tudo caro. É, verdade. Ó, o Mariano está R$ 5,59. Ó, esse daqui, o Mariano, está R$ 5,29. Mas se comprar 10 unidades, sai R$ 4,89. Mas é aquela história, como nossos amigos aí falaram. Às vezes a gente vai para um local, o que vai economizar gasta de combustível. Esse daqui está R$ 4,79. Dessa marca Rampnelli. Lê certo, muito bem. Está fazendo as contas aí, né? Para ver se o dinheiro bate certo, né, amor? Ó, o feijão. O feijão atualmente deu uma diminuída no preço. Esse daqui, feijão torquesa, carinhoca, tipo 1. Está R$ 6,39. Ó, esse daqui, feijão tio nego. Fala nego. O nego é o nome do meu cabeleireiro, meu vizinho. O homem é bom, viu? Um abraço para nego, Davi, Jane e a família. Ó, esse daqui está R$ 5,89. Se for um pacotezinho, um saquinho com 10, sai R$ 5,49. Ó, galera. O açúcar dessa marca, Coruripe. Não é isso, Coruripe? Está R$ 4,99. Ó, esse outro açúcar. Qual é esse nome aqui para mim? Chega, moça. É, demerara. Demerara. Olha esse preto. E aí, amor, está de quanto a água sanitária? R$ 1,55. É de um litro aqui? É um litro. Qual é a marca? A água sanitária, Olímpio. Olímpio é bom, viu? Limpa tudo, Olímpio. O melhor picado do bolso. Verdade. Ó, tem o dragão. Dragão é brabo, viu? R$ 2,09. Aqui limpa tudo. Não precisa nem água, nem sabão. É só jogar que ele limpa tudo. Até a máquina tiver cuidado, derrete, né? Ó, esse clorito. A gente sempre costuma comprar desse clorito, que é o mais em conta. Só que hoje encontramos o mais barato, que é o Olímpio, de R$ 1,55. Aí vai o Olímpio. Você comprou um, não foi? Foi. Olha o pinho só desse aqui, tá R$ 6,79. Ó, pra engraxar os sapatos, pra você andar sempre com o sapato brilhando. Esse daqui tá R$ 11,99. Antigamente era barato, mas antigamente, antigamente nós era mais novo. Pera. Ó, amor, barbeador de três lâmina, um kitzinho com dois barbeador. Tá R$ 15,50. Ó, esse daqui aparentemente é a imitação do outro, tá R$ 2,19. Mas o probaque mesmo que a gente usa esse aqui, tá de quanto ele? Tá R$ 2,99. Qual é o sabonete, amor? O Evan? O Evan? Isso aqui é, tem um cheirinho de limão. E esse aí? De açarola e picando. Agora você faz açúcar. Tem até de R$ 0,99 dessa marca aqui. Cheira isso aqui. Vê se é isso aí mesmo. É cheiroso? É não, né? Eu vou cheirar. É, realmente o bicho é fedorento. Como é que é, rapaz, o mesmo trabalho de fazer um cheirosinho, é o mesmo trabalho de fazer um que não cheira, porque não faz tudo cheiroso. Ele vai entender. Olha, esse shampoo com condicionador, tá R$ 17,90. Se for individual, fica R$ 11,60. Tem desse outro aqui de coco, de R$ 8,99. Entre lavar sem nada e com esse, é melhor um desse. Ó, sabão em pedra, brisa, tá R$ 10,20. Minuano, tá R$ 12,49. Ó, tem o IP aqui de R$ 10,90. Aí tem esses outros, é porque é vermelho, o cheirinho diferente, né? Tá R$ 12,20, R$ 12,20. Ó, detergente dessa marca. Amor, leia aqui pra mim. Absoluto. Absolutamente, sim. Tá R$ 1,45. E esse outro, leia aí pra mim esse outro. É o mesmo, absoluto. Todos aqui? É. Aqui tem o atol. Quanto é o atol? R$ 1,79. É detergente em pó. R$ 9,35. Olha a minha... Minha garota propaganda. Ó, sabão em pó, homo, tá R$ 7,49. Desse daqui de 400 gramas. Ó, tem esse outro aqui, minuano. Esse aqui é maior, já é um quilo e seiscentos, tá? R$ 19,90. Ó, tem esse homo aqui maior, que é um quilo e seiscentos também. Tá por R$ 22,99. Ó, tem um ala de R$ 3,98 de coco. E aí, galera? E se limpa bem? Não é bom. Não é bom. E os sabões líquidos, amor? Diz aí pra nós. Sabão líquido Ariel. Um toque de Down. R$ 48,90. Ah, que maravilha. Não pelo preço, né? Mas pela boa apresentação que você fez também. Da qualidade dos produtos aqui do Atacadão, aqui na minha linda cidade, Arapiraca, Lagoas. Aí, galera. O Atacadão é muito grande. Não vai ter como a gente mostrar 100%, mas aqui é só um básico. Aqui vocês veem que tem até panelas de R$ 109 a unidade. Olha, lembrei de o meu amigo Siqueira. Ele vendia panela de R$ 500 e ainda ganhava de brinde uma tampa. Olha, esse kit aqui R$ 99,90 com três panelas. Ou melhor, frigideira pra fazer um ovo e ser tão bom. E aí, moça? Já escolheu qual? Esse aqui é o conjunto da salminha. Três ligados em R$ 26,90. Muito bem. Mais barato que o que, amor? Não é. Ah, que legal. Vamos essa panela pra fazer um cuscuz, uma pizza, né? Uma macaxeira, batata. Uma pizza. Tá R$ 79,90. Ó, uma coisa que sempre, toda casa é necessária. Tampa de vaso sanitário. Esse daqui tá R$ 89,90. E esse daqui é almofado. Olha, tem uma almofadinha. É muito bom. Esse daqui é R$ 34,90, mas é duro. Mas, na falta de um melhorzinho, esse substitui. Ó, galera. Panela de pressão de quatro litros e meio. Tá apenas R$ 52,90. Ó, amor. Bom brilho. Dessa marca. Tá R$ 2,39. Ó, essa área aqui é a área que... O setor que as crianças mais gostam. Tem bolas aqui a partir de R$ 39,90. Tem essa outra aqui. É bola boa, viu? Na falta de uma bola profissional. Essa daqui dá pra deixar a galera esperta correndo. Ó, essa outra aqui. Tá R$ 65,00. Essa daqui é mais resistente. Essa é boa. Ó, lembrei do meu amigo Davi. Ele tem uma galinha dessa. Fala, Bob. Ui, inscreve no canal. Eita, mas aqui eu acho que é pra criança ou para os Bob brincarem mesmo. Tem bastante variedades. E essa galinha, pelo que eu vi ali, é R$ 34,90. Eita galinha, cara, da beleza. Ó, tem até pneus e acessórios para você colocar no seu carro. Olha aí o valor. Esse pneu é aro... Rapaz, é aro 14. Tá R$ 429,00. Ó, esses olhos. Sim, já é bom toda a dona de casa. A dona de casa tem um óleozinho desse pra fazer alguns reparos aí. Nas drobadices, algo desse tipo. Eu sempre tenho uma vasilha dessa. Aí quando seca, eu compro um óleo de moto. Que é um litro por R$ 40,00. Que dá pra encher umas 10 vezes desse daqui ou mais. Ainda sai mais em conta. Ó, que óleo de carro. É... 10W40. Tá por R$ 34,90. Esse aqui eu acho que é de caminhão. É pelo desenho do caminhão. Tá R$ 34,90. Ó, tem esse outro aqui. Ipiranga. É... Deixa eu ver aqui. É... 10W40. R$ 42,90. Ó, tem esse outro aqui. Ipiranga. Que já é outro fabricante. Outra referência. É 20W50. Tá R$ 29,90. Ó, o setor da Suba. Cuscuz Coringa. Esse daqui é estilo mira milharina. Esse saquinho assim. Tá R$ 1,49. Aí já tem dessa outra marca aqui. São Braz. Tá R$ 1,49. Ó, temos aqui o flocão... Flocão mesmo. Tá R$ 400,00. Tá R$ 1,19. Isso aqui cozinhado com um pedacinho de peixe seco da feira de Arapiraca. O cara bebe tanta água. Ó, aí tem o flocão Coringa. Tá de R$ 1,99 a partir de 5 pacotes. E se for de um só, sai R$ 2,09. Tem esse aqui, é Dona Clara. Tá R$ 1,99. Aí tem esse aqui, o São Braz. De 500 gramas também. Tá R$ 1,79. A gente gostamos também desse daqui. Nordestino. E o nome é bonito. Nordestino. Conheço o Nordeste, galera. E aí, na sua região, vocês têm o hábito de consumir esses produtos. Aqui a gente gosta do meu tradicional cuscuz. Esse daqui tá bom o preço, viu? Tá R$ 1,59. É tão bom igual o Coringa, né? É parecido. É parecido. Não é igual. É parecido. É parecido. É parecido. É algo desse tipo. Ó, amor, o milho do alho eu comprei de quase R$ 6,00. Só que eu vi de R$ 10,00. Eu achei que eu tinha olhado errado. Mas tem esse daqui, ó. Esse aqui da ioca de R$ 3,99. Que também é bom. Mas qual é o mais caro? Tem esse aqui, R$ 4,99. R$ 4,99. Não, R$ 4,99. É R$ 4,89. É de R$ 3,99 do Coringa que é bom. Verdade. Ó, tem esse outro aqui. Rapaz, tá até bom. Foi em outro local que eu não vou dizer que foi lá no meu bairro que eu comprei de quase R$ 9,00. E aqui os preços do milho alho e da pipoquinha tá boa. Verdade. Vamos. Eu sei que tá caro as coisas, mas também pra um pacote ser R$ 10,00 não tem a lógica, não. O preço é esse aqui mesmo. R$ 3,49. Isso aí com sal e um olhinho. A gente come tanto assistindo televisão, né? Ou melhor, assistindo o canal do YouTube Coisas de Arapiraca. O dia passa e a gente relaxa. Não é isso, amor? Falei bonito. Olha aqui a pescada. Tá R$ 1,89. R$ 1,89. Abenção. Era bom, não era? É R$ 4,89. Tá de quanto, amor, essa pescadinha? Só que é ralada. É ralada. A ralada é melhor mais pra comer com cuscuz, né? Ou misturar com arroz. É, tá melhor com a inteira. Mas às vezes sabe como é. Eu acho que é a sobra dos peixes. Aí pra eles não botarem inteirinho, eles trituram e por isso que vende mais barato, né? Mas eu não sei, galera. É sugestão minha. Essa daqui não é não, ralada. É não. Essa tá 3, 4... A partir de 1 ou de quantas unidades? Independente. É, então vamos levar umas 2, né? Ou 3, ou 4, ou 5. Acho que é de 6. Ó, esse leite aqui, tá R$ 6,99. Ó, o La Sereníssima, R$ 6,79. Campo Ameza, R$ 5,99. R$ 5,99. Tá bom, tanto faz pegar um ou vários, né? É. Vamos pegar um ou vários? Vários. Pegue um. Ó, galera, o setor dos biscoitos, tá bom o preço aqui. Em outros locais, passa dos R$ 2,00. Aqui, essa treloso, ela tá de R$ 1,99. Tanto faz um ou a loja toda. Ó, o biscoito Creme Crack. Tá R$ 4,89 dessa marca. Que marca é essa aqui, amor? Delícita? Delícita. Delícita. Muito bem. E essa outra aqui, a manteigada? Tá de R$ 5,79. Vou levar um desse pra nós degustar amanhã bem cedo. Ó, esse daqui, Maria, doce. Tá R$ 4,59. Ó, Vitarela, tá R$ 5,59. R$ 350 gramas. Ó, amor, isso aqui é dos antigos, viu? Cipã. Meu pai comprava muito, a gente comia com café. Ixi, era um sonho comer uma bolachinha dessa, Cipã. Era, porque hoje eles mudaram o jeito ou o nosso paladar já não tá mais a mesma coisa de 40 anos atrás. Mas tá R$ 5,59. Ó, o óleo lisa. Fala, lisa. Lícita, amor, é lisa. R$ 900 ml. Tá R$ 6,39. É bom esse óleo? Pra fritar um ovinho, uma carninha. Ó, os amendoim, quando a pessoa gosta de tomar uma cervejinha gelada, né? E ter um tiragosto, não é isso? Tem vários valores, galera. E aí, na sua região, tá mais caro ou mais barato? No tempo que eu bebia, que era o tempo de boemia, não era? Não, tô brincando. Eu comia desse, aliás, eu só comia. Aí, eu parei de beber, mas quem come tá aqui, viu? Os amendoim são bons. Ó, amor, esse... Como é o nome? Cat... Kit Kat. Tá de R$ 3,49. Tem locais que a gente olha por aí, passa dos R$ 4,00. Ó, aqui o preço tá bom, viu? E aqui é bom, um dos melhores do mundo. Ó, amor, os cafés. Café Solúvel. Esse aqui é Nescafé. Tá R$ 3,89. Esse daqui é de 40 gramas. Ó, amor. Aqui. Santa Clara, né? 40 gramas. Tá R$ 2,99. Às vezes eles abaixam o preço, mas também diminui a quantidade, vai entender. Ó, tem esse aqui do ouro verde. 40 gramas. Deveria ser ouro escuro. Tá R$ 4,19. Tem ele aqui, porque aquele lá é... Qual é a diferença? Esse é o Melita. Melita. Sim. Fala Melita. Um grande abraço para Melita e a família. Ó, o chocolate. A caixa de chocolate tá R$ 12,99. Com 250 gramas. E aí, galera. Qual é o melhor? Esse ou o garoto? Ei, amor. Tá olhando o quê? Isso é o quê? É rapadura, é? Não. Doce de leite. Quanto é esse docinho de leite? 5,40 gramas. Oi, Sebinheiro. Leve logo uns 10. Vamos embora. Aí, meus amados. Para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos finalizar por aqui. Mais felizes nós estamos, porque vocês olharam o vídeo até agora. E esse setor aqui é onde vende as verduras e as carnes e legumes. Vai ficar para uma outra oportunidade. Aí, por enquanto, vamos finalizar por aqui. Né? Sim. E esperamos vocês aí firme e forte. Nos próximos verduras. Valeu. Um grande abraço para todos.